Mas o mar é fundo demais E as ondas vêm me atingir E se eu tentar caminhar e duvidar E se eu cair Ouço uma voz distante a chamar Por sobre o monte, por sobre o mar Ouço uma voz, me ponho a andar E ela diz, vem o quê? Por sobre o mar Por sobre o mar Me falta o chão Me falta o ar Por sobre a dúvida Vem me chamar Tua voz me faz acreditar Ela me diz Ela me diz, vem Ela me diz, vem Ela me diz, vem Mas o monte é alto demais Muito além do que eu posso vir Já me esgotei por aqui É tão mais fácil Desistir Ouço uma voz Bem perto a chamar Ah, sinto falar Vem de dentro de mim Ouço uma voz Ouço uma voz Me ponho a andar Ela diz, anda sobre as águas Ela me diz, anda sobre as águas aparecidas Por sobre o mar Me falta o mar Me falta o mar Me falta andar por sobre a dúvida Vem me chamar Tua voz me faz acreditar Eu quero ouvir vocês Basta Basta a sua voz 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 Por sobre a dúvida Por sobre a dúvida Tua voz me faz acreditar Não temo mais o monte Não temo mais o mar Por sobre a dúvida Tua voz me faz acreditar Por sobre o monte Por sobre o mar Me falta o chão Me falta o fôlego Me falta andar por sobre a dúvida Vem me chamar Tua voz me faz acreditar Ela te diz Ela te diz Ela te diz Vem Ela te diz Vem Ela Ela me diz Vem Eu vou além Mais uma vez Ela me diz Não temo mais o monte Não temo mais o mar Por sobre a dúvida Não temo mais o mar Não temo mais o mar Não temo mais o mar Não temo mais o mar